O presidente Lula recebeu o presidente da Croácia, Zoran Milanovic, ao lado do chanceler Mauro Vieira. O encontro no Palácio do Itamaraty, em Brasília, começou com uma reunião fechada. Esta foi a primeira visita oficial de um presidente croata ao Brasil. Além de um comércio que movimentou mais de 91 milhões de dólares no ano passado, Brasil e Croácia mantêm cooperação em várias áreas. E os dois países compartilham o processo de acessão à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. As duas nações querem se tornar membros da OCDE. O Brasil mais exporta do que importa do país europeu. Nos primeiros quatro meses desse ano, as exportações brasileiras totalizaram 17 milhões de dólares. Em Brasília, os dois presidentes discutiram temas relacionados ao meio ambiente, à educação, cultura, energia e ciência, tecnologia e inovação. Após a reunião, Lula e Milanovic deram uma declaração à imprensa. Nós temos questões de mundos contemporâneos, que foi, na verdade, as questões que abordamos na primeira parte. E é ali que não tem nenhuma divergência, por exemplo, com relação à mudança do clima e a ação climática, que tem que ser global em sua essência, por definição. Além de também falar sobre transição energética, mudanças climáticas e proteção ao meio ambiente, o presidente Lula, na declaração à imprensa, destacou a presidência temporária do Brasil no G20 e a proposta brasileira de criar uma aliança global contra a fome e a pobreza no âmbito do grupo. A aliança global contra a fome e a pobreza será um outro dos principais resultados da presidência brasileira do G20. Ela estará aberta a todos os países e organizações internacionais. O apoio da Croácia e da União Europeia será de grande valia para que a aliança traga bem-estar, segurança alimentar, a dignidade a milhões de pessoas ao redor do mundo. Os principais desafios da agenda internacional, como a guerra na Ucrânia e a crise em Gaza, também estiveram na pauta. Lula falou sobre a importância do reconhecimento internacional do Estado da Palestina, lamentou a morte de brasileiro sequestrado pelo Hamas e defendeu a paz na região. O Brasil continuará trabalhando por um cessar-fogo permanente que permita a entrada da ajuda humanitária em Gaza e pela libertação imediata de todos os reféns pelo Hamas. Foi com grande pesar que recebemos a notícia do falecimento do brasileiro Michel Ulissebou. A violação cotidiana do direito humanitário é chocante e tem vitimado milhares de civis inocentes, sobretudo mulheres e crianças. É fundamental que a comunidade internacional trabalhe para a solução dos dois Estados vivendo lado a lado em segurança. O recente reconhecimento do Estado palestino por Espanha, Noruega e Irlanda é um passo importante nessa direção. O recente reconhecimento do Estado palestino por Espanha, Noruega e Irlanda é um passo importante nessa direção. O recente reconhecimento do Estado palestino por Espanha, Noruega e Irlanda é um passo importante nessa direção.